Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês gente? Pessoal, por aqui estamos todos bem, graças a Deus, tá? Vamos para mais um vídeo hoje de floração. Ontem eu não consegui fazer vídeo, gente. Eu gosto de fazer sempre um vídeo aí por dia, mas ontem eu tive alguns compromissos aqui. Infelizmente eu não consegui fazer mesmo, tá bom? Mas hoje eu venho mostrar aqui para vocês a floração dessa catleia aqui. É uma aurantiaca, tá bom? Essa catleia pessoal foi uma muda que eu troquei com uma amiga minha, tá? Daqui da minha cidade. Eu até troquei, eu dei suculenta para ela. E ela me deu essa muda aqui dessa catleia. E eram dois bulbos só, quando ela veio, tá? Ela não teve muitas brotações não. E quando ela veio aqui pessoal, ela veio com uma espata seca. Era um bulbo velho, o outro um broto com uma espata seca. E eu pensei assim, coitada, não vai florir. Secou a espata, né? Quando ela veio aqui para a minha casa. Mas de repente, depois de algum tempo pessoal, a espata se rompeu. E saíram os botõezinhos. Eles saem bem verdinhos, bem bonitinhos. E eu fiz uma festa aqui, porque eu achei que eu ia demorar demais para ver a floração dessa catleia. Então, eu fiquei super feliz. A primeira floração, ela me deu seis botões, tá? E depois ela veio com uma brotação nova. E agora, nessa floração, dessa brotação nova que ela me deu, ela veio com nove florzinhas. Elas não são grandes, tá? As florzinhas dela. Mas elas são muito bonitinhas. São pintadinhas. O labelinho dela é bem pintadinho. Bem bonitinha. Estou muito feliz com ela, pessoal. A ponta das flores dela, das pétalas, são mais escurinhas. Ela é toda cheia de detalhezinhos. Ela é muito bonitinha, essa catleia. Tá bom? Ela é uma bifoliada. Eu vou mostrar para vocês aqui o vegetal dela, tá? É uma bifoliada. Aqui, os bulbos dela são finos mesmo. Aí, aqui, eu coloquei, ó, para adubar. Eu coloquei o rimitsu e o osmocote. Ela está aqui nessa escadinha de madeira, ó. Eu amarrei ela aqui. Aqui tem aquele fiozinho de nylon, ó, que eu gosto de usar para não aparecer muito. E aqui, eu fixei ela com meia calça velha, meia fina, tá? Porque o bulbo dela, como ele cresceu bastante, ele ficou meio solto. E eu gosto que ela fica bem firminha, tá? Para ela se desenvolver melhor. Aí, deu tudo certo, pessoal. Só que ela está lá no meu orquidário. Eu coloquei ela aqui para gravar o vídeo para vocês. Porque a parede ali do meu orquidário dá com a casa do vizinho. E eles estão fazendo uma festinha ali. Daí, está bastante barulho. Então, eu coloquei ela aqui para o barulho não atrapalhar muito o vídeo, tá? Mas ela fica lá no meu orquidário, com sombrite de 70%. Pega bastante luminosidade, tá? Quase que o dia todo. Ela gosta de bastante luminosidade. Olha, o vegetal dela está bem bonito. Eu gosto muito. Aqui, ó, para vocês verem, a espata dela que se rompeu, ela também, aparentemente, já estava seca. Então, ela sai a espata, ela seca, e depois vem os botões. Ela me veio aqui com nove botões. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito de orquide amarela, gente. Todas elas, tanto flor grande, quanto flor pequena. Eu gosto muito da amarela, eu não sei porquê. Mas eu adoro. Tá bom, pessoal? O vídeo rapidinho hoje, só para mostrar essa floração aqui para vocês. A rega dela, eu faço diariamente, né? Para vocês verem que ela está só com um pouquinho ali de esfagno. Ali perto do caule dela, ó. No rizoma, tá? Ela seca rapidinho, porque a escadinha, ela é toda vazadinha, ó. Está bem enraizadinha já também, na escadinha. E depois dessa floração, eu espero que ela venha com outro broto novo. para me dar mais florações. Tá bom? Ela não demora muito para abrir. Depois que ela forma a espata, ela logo já seca e abre. Porque tem algumas catrejas que a gente demora para ver, né? É uma eternidade para romper a espata e sair o botão. Essa não. Essa é bem rapidinha mesmo, essa orantiaca. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixem um like aí para mim, tá bom? Para ajudar o nosso canal. E se não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, que a todos os dias aqui, sempre que possível, eu faço vídeo para vocês. Tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Um ótimo final de semana para cada um de vocês. Tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.